Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Célia de Marco. Ela vai estar fazendo leitura de oráculos para a primavera. A Célia é terapeuta holística na Pax, atua com o baralho cigano e a da domancia. Faz também benzimento nas bênçãos de todos os seres elementais da natureza. E vamos esperar aí a querida Célia de Marco entrar nesta tarde fria de inverno aqui de São Paulo. Estamos aguardando também a nossa querida primavera, que deve estar chegando aí nas próximas duas semanas. Então, vamos nós na energia da força de todos os seres de luz. Oi, Valdete, querida, tudo bom? Um beijo para você, para o Valmir, para a Ana, para todos. Vamos aqui chamar a querida Célia para que a gente possa... Na verdade, ela vai estar fazendo leitura aí, para quem estiver com a gente. E aí, família Pax, tudo bem? E aí, vou muito bem. Oi, tudo bom? Trabalhar tenho que virar. Que legal, deu certo. Deixei virado. Legal. Vira a câmera só, que a câmera está virada. É, aqui. Pronto, virei. Legal, muito bom. Olá, família Pax. Amanhã, eu estou aqui com a querida Wanderly Marchiori. Ela aqui é nutricionista, dá aula em várias universidades, expert em nutrição. Ela vai falar sobre mitos e verdades dos carboidratos. Então, espero vocês amanhã aqui, às 5 horas da tarde, para que a gente possa aprender tudo sobre alimentação e, principalmente, carboidrato. E aí, Célia, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem. Tirando o frio. Não me fale. Muito frio. Peraí que eu vou pegar mais uma almofada. Põe umas três. Agora ficou bom. Ficou, mas abaixa um pouco a câmera, que dá para ficar melhor, ou não? Mas, da forma que for confortável para você, está bom. Vamos ver. Está legal, está legal. É, acho que é assim. Acho que assim é melhor. Tá bom. Sim, eu não mexo muito, não tenho muito problema. Ainda mais que eu estou sozinha aqui. Tá bom. Então, você e o plano espiritual, né? Isso, eu e o plano espiritual. Eu, todos os ciganos e todos os mestres divinos. Muito bom. Então, vamos começar? Vamos lá. Vamos começar em primeiro lugar. Vamos fazer a oração para Santa Sara de Cábia. Ok. Sara, Sara, Sara. Sara, Sara, Sara. Pelas forças da água. Santa Sara, com seus mistérios. Posso estar sempre ao nosso lado. Pelas forças da natureza. Nós, os filhos dos ventos, os filhos das estrelas e da lua cheia. Pedimos à senhora que esteja sempre ao nosso lado. Pela figa, pela estrela de cinco pontas, pelos cristais, que hão de brilhar sempre em nossas vidas. E que os inimigos nunca nos enxerguem, principalmente nas noites escuras e sem estrelas e sem luar. A tisara é o descanso do dia a dia. A tisara é a nossa tenda. E abençoe-nos, Santa Sara, nos abençoe, nos acompanhe e nos ilumine. E a nossa tisara, para que todos que batam a nossa porta, nós tenhamos sempre uma palavra de amor e de carinho e de esperança. E Santa Sara, Santa Sara, Santa Sara, que nunca sejamos uma pessoa orgulhosa. Que nós sejamos sempre a mesma pessoa, humilde, pois somos protegidos por vós. Gratidão, gratidão. Ô, tchá, ô, tchá, ô, tchá, ô, tchá. Ô, tchá, gratidão. Tchá. Nossa, esquentou. Ainda bem, né? Esquentou tudo, ainda bem. Podemos começar? Vamos ver, porque temos um momento de primavera, de transformações e de vida nova para todos nós. Amém. Eu queria sugerir que primeiro você tirasse para todo mundo que está aí com a gente. Para todos nós. Isso, vamos tirar em geral. Brasil, mundo, Brasil, São Paulo, tá? Vamos tirar assim. Espera aí, eu vou abrir um leque, bem bonito. E aí tiramos o todos. Primeiro vamos tirar para o mundo, para essa transformação que estamos seguindo, tendo também, né? Então, Maria Cigana, Pedro Cigano, Samara, nos ilumine. Vamos tirar uma carta para ver o que está acontecendo com o nosso mundo. Essa nossa transformação. Olha, uma grande transformação. Vida nova, esperança. Olha no bico da cegonha, a fé. O trevo trazendo tudo que é coisas boas. E a carta 17, 7, 1, 8, 8 é felicidade, dinheiro e abundância. Amém. Para o Brasil. Olha, Brasil, temos um homem, um homem firme, um cigano firme, seguro, que vai nos comandar por um caminho super aberto e feliz. Olha, ele está bem seguro e com os pés firmes no chão. São Paulo. São Paulo, nosso estado. Nosso estado pedindo o quê? Coisas, dever, olhos, livros, transformações, coisas de justiça também. É Xangô agindo em São Paulo, no estado. E na cidade? Ai, a cidade, a árvore firme, segura, felicidade. E é uma árvore também de firme, olha, ela está na hora de colhermos os frutos, os bons frutos para a nossa cidade, tá? Agora, para todos que estão, uma leitura geral. A leitura geral, eu não vou tirar uma carta, eu vou pôr três. Para todos que estão nos assistindo agora. Vamos ver. Para toda a leitura geral, o nosso coletivo, da nossa assistência. Um, dois, três. Uma carta muito, muito tranquila. Olha, os ratos, os roedores, muita preocupação. Muita preocupação com todos, tá? Temos que... Muita oração, tá, gente? Que essa carta aqui, eu não gosto dela, tá? Porque, olha, temos aqui, temos ratos, temos Shiva. Shiva dentro da torre. Entramos na introspecção para que destrua tudo. E renove essa primeira carta que saiu. E aqui, o principal, a lealdade, o cão. O cão seguro, firme, sentado. E olha a casa. A casa lá no fundo, como está brilhando. Toda a fidelidade, a tranquilidade, nesta carta mostrando que a hora que o cão levantar, as coisas vão se realizar. E como saiu essa primeira carta aqui, que eu, como eu te falei, do roedor, a primeira, porque como é uma leitura geral, não precisam se preocupar, tá? É só orar. Vamos orar? Por quê? Muitos desencarnem, muitas pessoas, muitos seres que estão procurando a luz, tá? Muitos mesmo. Muito bom. Deixa eu só... Isso. Espero que tenha respondido o geral para todo. Porque é todos, né? Então, como engloba todo mundo, então é todos os que nós falamos. Oração. Rezar, rezar e rezar. Vamos ver. Muito bom. Você precisa do nome inteiro e data de nascimento? Só o nome, não. Só o primeiro nome. Só o primeiro nome? Não precisa nem da data de nascimento? Não, não precisa. Porque ela já sabe, a pessoa já está esperando e a cigana também. Termínio. Agora, se você quiser mandar, pode também. Não faz mal. Ah, eu anotei já todo mundo. Termínio. Então, vamos. 8 do 2 de 60. De 60. Vamos ver. Olha, o sol brilhando. Brilha o sol tranquilamente. Tudo que você está querendo vai se realizar. Esta é a terceira melhor carta do baralho. O sol brilhando, vindo os caminhos super abertos. Muito bom. Valdilene. Valdilene. 1 do 3 de 75. Opa. Valdilene. Olha, Valdilene. Você tem a chave na mão. Isso tudo que você quer resolver, vai estar resolvido de acordo como você deseja. É só você abrir, abrir, se escancar. Deixa todinho aberto. Sentiu alguma coisa ruim? Se fecha. Mas olha, a chave está brilhando. Você vai poder resolver tudo da melhor forma que você deseja. Muito bom. Espero que esteja respondendo. Márcia. 23 do 4, 7 e 4. 7 e 4. Márcia. Márcia, você tem a lua. Olha a lua. Olha como ela está brilhando. Não se esqueça que amanhã o sol vai brilhar. Vem primeiro a lua, depois o sol. E a carta da lua é a carta dos namorados. É a carta dos sonhos que estão para serem realizados. Tudo que você tem dentro da gaveta, retira e comece a pôr os seus sonhos que eles vão se realizar mesmo. São projetos, né? Projetos que estão guardados. Tá bom? Espero que tenha respondido. Andréia, 11 do 4, 7 e 1. Andréia, 11 do 4, 7 e 1. Andréia, você também tem a chave. Você também tem a chave, tem a espiritualidade. E olha a sua como está. Você vê que dentro dela, aqui na... Ela estava obscura. Estava difícil para você. Se você olhasse bem, na outra nós não tínhamos esse sombreado. Então, o que você quiser, Andréia, vai em frente que você vai conseguir realizar. Tá? Use a chave. A chave é o conhecimento que você tem e está lá guardadinho. Rosane, 21 do 9, 66. Rosane, 21 do 9. Olha, ela tem uma grande transformação. Mudanças na sua vida. Olha aqui, olha as borboletas vindo, transformando. Morre, Rosane, tudo o que você não quer mais. Não quer mais comer quiabo? Não coma. Não está muito feliz nesse seu trabalho? Pode já mandar o currículo para outros lugares. Vai se realizar. Tira tudo o que você não quer mais, tá? E vai em frente. Porque a carta aqui é número 8. É felicidade. Tá? E dinheiro, né? É abundância. Faça tudo o que você deseja. Tá certo. Ana Angélica, 7 do 11, 57. Angélica. Angélica. Olha também, o cão, o cão, tudo o que você quer, tudo o que você deseja, vai demorar um pouquinho para se realizar. Porque o cão está sentado. A hora que ele levantar, que ele tiver firmeza, em que tudo vai ser fiel e que vai dar certo, você vai se realizar com o que você está desejando agora. Tá bom? Fernanda, 23 do 7, 69. Fernanda, olha, a Fernanda tem, saiu para ela também, a carta da transformação, bem transformando, mudando todo o destino, mudando tudo o que ela quer, como nós falamos, e saiu junto a carta do curso. O que ela tem aqui? A Fernanda é muito preocupada. Preocupada demais com o que tem que acontecer. Não se preocupa. Medite, faça orações, que tudo vai dar certo, tá? Vamos confirmar, ó, e vai ter uma transformação muito boa, sim. Olha o navio. O navio chegando, calme tranquilamente. O importante para você, Fernanda, é não se preocupar. Deixa, ó, pré-ação, preocupação. Não vale a pena, tá? Luciana, 30 do 9, 7, 8. Luciana, 30 do 9. Também, olha, pede coisas, estudos, coisas com advogado, coisas que você tem a resolver dentro da lei e presta bem atenção. Estava tudo, olha aqui a cortina, aqui está abrindo de levinho para clarear tudo o que você deseja. Então, tudo o que você precisa fazer, faça com honestidade, dentro da lei, pesquisa muito e estude bastante, antes de dar as respostas, tá? Porque, às vezes, tem assunto que precisa responder, então, medita primeiro, presta atenção, leia, releia, tudo que tiver para acontecer, que vai dar certo. Claro. Basta estar atenta. Mória, 10 do 6, 9 e 1. 10 do 6. Olha, ela tem a cruz. A Cri, caminho do Cristo, né? O caminho da Via Sacra, norte, sul, leste e oeste, ela no meio, brilhando. E veja que essa sua cruz, ela está solta, ela está leve. Mostrando que tudo também que você quer, vai se realizar. Essa é uma carta número 9. E o 9, você sabe, que encerra um ciclo. Pega o seu caminho, pega a sua direção, com muita oração e vai em frente. Renato. Para ela, Salmo 23, tá? Essa última, apareceu aqui, agora que estão falando que é a cruz. Então, Salmo 23. Renato, 1 do 1, de 70. Renato, você quer viajar? Se quer viajar, se quer ir embora do país, pode pegar as malas e pode ir. Porque você está tendo uma grande transformação. Uma grande, olha, só que o navio, vê que esse navio hoje está com um vapor bem aceleradinho. Não está tão calmo e nem tão tranquilo. Ele já está prontinho para você fazer o que você deseja, tá? Gosto de ensinar essa carta também. Legal. Luca, 10 do 11, 8, 8. Luca, vamos ver. Luca. Pensa firme, Luca. O que você... Olha aqui, tem os pássaros. Calmo, tranquilo, voando. Se está pensando em casamento, vai se realizar, tá? Ou coisas com casamentos, com coisas que você tem que assinar. Olha que tranquilidade. Essa carta, olha, ele voa. E eles voam em sintonia. Olha, eu nunca tinha reparado que tem mais pássaros ali pequenos. É um bando. Por isso pode ser que você vai formar ou está formando uma grande família. Física e espiritual, tá? Luca. Pode ir firme. Miguel. 12 do 11, 96. 96, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 1, 6. Olha, tudo que você deseja. Você sofre, hein? Olha, carta número 11. Não podemos nem sumir. Mas é sucesso. Você alcança todo sucesso que você precisa com o seu esforço. Seu esforço, sua determinação. E você vê que está tudo escuro, mas olha a lua lá, brilhando, sabendo que o sol vai brilhar para você e o sucesso é seu. Raquel, 13 do 4, 75. Nossa, só felicidade, Raquel. Olha os peixes. Olha você aqui, desnorteada, igual a Dorothy. Você não segue o cardume. O cardume vai indo e você quer fazer as suas coisas do seu jeito, da sua vontade. Vai firme, porque é bem felicidade. 4, 5, 6, 7. Espiritualidade. Cuida da sua espiritualidade, tá, Raquel? Porque você é uma grande médium. A luz está brilhando inteiramente para você. Nancy, 1 do 1, 52. 5, 6, 7, 5. Olha, também, as estrelas brilhando para ela. As estrelas, olha, estava tudo escuro. Tudo que você quer, como eu digo, a melhor carta do baralho são as estrelas e a cruz. Olha, já saiu para você. Melhor, o baú estava fechado. Olha, vai te dar toda esperança. Vai firme no que você quer também. Olha, espiritualidade. 6 e 1, 7. Que é a carta número 16. Salmo 90, tá? Carol. Quantas vezes você fizer? Carol. 10 do 3, 76. Carol. Carol. Olha, a Carol tá dentro da torre. Tá dentro da torre. Tá na introspecção. Tá preocupada? Não. Ela está em dúvida de sair da torre. Pode sair. Deixa as chivas destruir tudo para reconstruir com toda a sua fidelidade. Porque, olha, é a carta 19, 9, 1, 10. É um novo início para você, tá, Raquel? Vai firme. O que você deseja é só mentalizar que o universo já está te dando. Catarina. 1 do 12, 63. Catarina. Também as estrelas. Olha as estrelas brilhando para a Catarina. Firme, Catarina. Vai firme. Siga o seu destino. Que as estrelas estão brilhando para você. Cátia. 2 do 4, 64. Cátia, vamos ver. Cátia. Pensa bem firme, Cátia. Que, olha, o caminho está super aberto para você. O caminho aberto. Olha, não tem uma erva daninha. Só esta, olha, esta... Esta árvore. Um verde musgo. Mostrando toda a fidelidade. Toda a felicidade. Tudo. Vai em frente. Saúde plantada. Firme e segura. Rosana. 21 do 2, 64. Rosana. Aqui a carta é número 8. Rosana, você é implexível. Tenha mais jogo de cintura em tudo que você deseja. Não seja tão firme, tão arraigada. Está vendo? A âncora está lá no fundo do mar. Já soltou o navio. Para que você tenha flexibilidade. Se movimenta. Fique mais leve. Se ame mais. Salmo 70 para você, tá? Rosana, né? Maria Cristina. 10 do 9, 66. Maria Cristina. Você está recebendo alguma notícia? Você está querendo assinar alguma documentação? Vai chegar a notícia que você está esperando. Olha, a cortina já está se abrindo. A luz também. E vai assinar sim, tá? Uma grande transformação para você também. 7, 8, 9. Assinando documentos. E chegando as notícias que você está querendo. Glória. 16 do 3, 62. 16 do 3. Glória. Glória. Olha. A Glória tem um monte. Olha aqui. Os roedores, Glória. Procura fazer o exorcismo. Venha nos rituais da Eliana Lara. Principalmente no de Miguel Arcanjo, tá? Porque também, você é uma médium. Não sei se você está trabalhando. Mas o que os roedores querem? Querem ser encaminhados. Encaminhados para o plano espiritual. Para que todos vão para o templo da mãe Kuenin. Então, reza e peça. Para que eles sentam-se. Que eles também são filhos de Deus. E que eles são acolhidos no templo da mãe Kuenin. Todos os obsessores que estão perambulando aqui pelo planeta, né? Marlene. Marlene, 3 do 6, 5, 3. Marlene. Olha, Marlene tem um cigano. Um cigano firme, seguro. Olha aqui. Com os pés no chão, aberto. Também. Bem. Pode ser um guia espiritual. Pode ser um homem que esteja junto de você. Te dando apoio. E aqui ele pede. Como saiu o cigano. Ele está pedindo um jogo de dados para ela. Olha, Marlene. Deu 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Fim de um ciclo. Que deu no Pedro Cigano. E na carta, olha. 8, 9, 10, 1. Então, você está terminando um ciclo para começar outro. Claro. Estamos saindo do inverno e entrando na primavera. Já está mostrando bem essa movimentação do nosso planeta, né? Legal. Nossa estação. Neila. 23 do 4, 7, 4. 23 do 4. Ela é uma mulher firme, segura. Olha ela dançando, se amando, gostando de estar na beira da cachoeira. Olha com os pés firmes no chão. Vai em frente, tá? E que número que ela é? Também 9, 10, 11, 11. É um número místico. Número firme, seguro. Deixa eu ver o que o Pedro Cigano diz para ela. Dê o 3, 3, 6 e o 7. Olha a espiritualidade. Se movimenta bastante, tá? Faça bastante movimento com a sua saia de cigana maravilhosa. Isabela, 11 do 2, 7 e 3. 11 do 2, Isabela. Isabela também. Nossa, olha o sol brilhando para você, Isabela. O sol brilhando. E o sol é a carta número 4. É a carta da casa, da sua casa interna, do seu trabalho e do seu lar. Tudo muito firme e seguro para você, tá? Se você não está enxergando esse sol maravilhoso, pode saber que ele está brilhando dentro de você. Valmir, 10 do 10, 62. 10 do 10. Olha o mês que vem, né? Sim. Meia 2. Olha, ele tem pequenas pedras no caminho. Você sente que ficam pequenas pedras, mas você passa facilmente. Olha, é só pular. Tá vendo? Daqui para cá, o sol brilha sem mais nada no caminho. Firme. Oração. Carta número 2. Eu gosto do Salmo 2 para esta carta também, tá? Se você puder pegá-lo, vê que maravilha que ele é. José, 5 do 2, 6 a 3. José. José também com os pássaros voando, calmo, tranquilo, num casamento, numa harmonia, numa tranquilidade. E a carta número 3. Carta número 3, o que significa? Entrada e saída do dinheiro. Mãe Maria, né? 3. Eliana, 3 do 1, 58. Com parceria com a pureza da criança. Olha, você com parceria, pode ser um companheiro, junto, seguindo alegremente. E também, número 4. Número 4 também é a casa, a casa interna, o lar e o trabalho. Se você estiver para fazer alguma aliança, pode fazer, tá? Porque você vê que vocês estão com parceiros. Margarete, 19 do 10, 7 e 3. 7 e 3. Margarete, olha, você tem essa regonha aqui. Vida nova, transformação, mudanças, tá? Ana, 8, 861. Ana, 8, 861. Olha, também, pedindo estudos, trabalho, coisas com lei, coisas com advogado. Se tiver para resolver coisas com advogado, vai ser resolvido plenamente e com sucesso para você. Antônia, 11 do 9, 66. Antônia, 66. 1, 2, 3. Antônia também tem uma espiritualidade muito grande. Olha, saiu aqui os roedores. Precisa trabalhar com espiritualidade. Ela tem aqui um Vênus, um tumulto danado na cabeça, nas coisas. Em tudo que ela quer fazer, ela fica tumultuada. Mas é Vênus aqui, viu? E é família. E aqui, grandes dúvidas. O coração dela fica em festa. Batendo alegre, vou realizar. Depois vem, não vou realizar. Mas é uma carta também, número 6, que é carta de família. Tá bom? Qualquer dúvida, depois você pode nos consultar novamente, tá? Se não te respondeu. Muito bom. Luiz, 2 do 9, de 70. Luiz, 2 do 9, de 70. Fez agora, né? 2 do 9. É, 2 do 9. Parabéns. Olha lá, também. Ele tem uma cigana maravilhosa, dizendo firme e segura, vai em frente, que tudo vai dar certo para você, tá Luiz? Olha que maravilha. Também, pratique bastante oração, fique bastante em contato com a natureza. Tira o sapato ou o tênis e pisa na terra, tá? Muito bom, muito bom. Você atendeu até agora 30 pessoas. Agora eu vou anotar as próximas. Então, querida... Eu vou jogar uns dados para todos eles. Espera aí. Enquanto eu vou ficar anota, eu vou jogando dados para todas. Vai lá. Antônia, Antônia, Luiz, pensam o que o Pedro Cigano vai falar e vai responder para vocês. Vamos lá. Deu 6, 9 e um 10. 10, uma luta muito grande. Muito grande. Conversas, fofoca, discussão. Vocês prestem atenção. Quando vocês estão num assunto que vocês vão perceber que esse assunto vai virar uma fofoca, vocês mudem. Vamos tomar um café? Vamos fazer isso? Ó, não quero esse assunto agora. Pode levantar a mão e dizer, não vamos conversar com isso agora, tá? Principalmente agora que vem muitas coisas aí para conversa e não deve, né? Problemas políticos, olha, vai ter desarmonia, cada um na sua, oração e como diz São Germain, né, Carmen? Silêncio. Vamos ouvir mais e silenciar mais, tá? Com certeza. Isso. 10 e 4, 14. Lembra-se que saíram bastante, bastante não, acho que tivemos 3 cartas ou 3 momentos que saíram os roedores. Os roedores são aqueles obsessores que, como nós falamos no começo, eles precisam ser encaminhados. Encaminhados para a luz, tá? Você, às vezes a gente até percebe, a gente está ali tranquila, calminha, começa a vir umas coisas falando na cabeça da gente. Sabe, aquele negócio de... Tá, não dê atenção. Para e ora. Ora e encaminha. Não vou ligar pelo que vocês estão falando aqui na minha cabeça, principalmente se for coisas negativas. Agora, se for coisas positivas, também vocês encaminhem. Encaminhem todos para o templo da mãe Konin. Acreditando que todos vocês que já partiram deste plano terrestre estão indo para o plano superior. Vamos para frente e vamos em paz. Procurando a luz. Procurando a luz. Lembra-se que, às vezes, a gente encaminha um e atrás deste um vai um monte. É, para que ele está indo para aquela luz? E o turma vai pegando carona, tá bom? 4, 5, 6, 7. Tudo pela espiritualidade. Não deixem, meninas. Não deixem, meninos, de orar. Vamos orar. Vamos nos firmar. Porque vocês viram quanta coisa que estava previsto para acontecer de ruim nesse 7 de setembro. E a oração foi tão forte que não tivemos nada de ruim. Só tivemos bênçãos. Só alegria, tá? E é assim que vamos nos mantendo novamente. Agradando essa transformação que vamos ter no nosso país, né? Para que venha coisas melhores para todos nós. Amém. 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 Seguindo os quatro. 4, 5, 6, 7, 8. Só quer felicidade. Felicidade e alegria. Muita festa, muita alegria, muito união. Legal. Ok, vamos lá. Antônia, 11 do 9, 6, 6. Antônia, 6, 6, 11 do 9 também. Olha, fez agora. Antônia. Aqui, também com parceria. Olha aqui. Você com uma parceria muito grande. com a pureza da criança também. Seguindo o seu caminho, Antônia. Vai firme. Salmo 12, tá, Antônia? Olha, eu vou dizer. Eu não conheço esse salmo. A cigana mandou aqui. Eu não lembro dele. Diz. Pedro, 13 do 3, 9, 9. 3. Pedro, olha. Você é uma pessoa muito fiel. Você é fiel com você e com as outras pessoas. E tudo que acontece com você, tudo que você deseja, demora. Demora porque o cão está sentado. Ele está sentado. E a hora que ele levantar, ele vai levantar te dando tudo com muita sinceridade e muita fidelidade, tá? O teu sonho também. Oito e o nove, tá terminando. Terminou o ciclo, né? Você começou agora o novo. Seja bem feliz e que Deus abençoa esse novo ciclo de todos vocês que fizeram aniversário esse mês, que entendemos bastante. Onze. Vamos lá. Glaucia, 5 do 1, meia-meia. Meia-meia. Glaucia, olha lá. Pegando o navio. Pegando o navio, pegando uma transformação, uma realização, uma tranquilidade. Porque, olha, essa transformação no navio demora um pouquinho, tá? Demora pra acontecer, mas veja, é a carta número 3, comunicação, mãe-maria, oração, tá? Se você quiser ir embora do país ou embora da cidade, pode fazer as malas e pode seguir seu destino, tá? Que o navio vai te levar. Firme e segura. Cristiano, 22 do 8, 7 e 2. Também, você tem uma grande transformação, olha aqui. Olha quanta, nossa, parece que na carta dele tem mais borboleta do que tinha nas outras. Também, enterra, manda embora tudo que você não quer mais, pega a cruz do seu destino e siga em frente nessa grande transformação para a sua felicidade, tá? Morre tudo que você não quer mais. Não quer comer quiabo? Não coma mais quiabo. Vai comer giló, tá certo? Às vezes a pessoa fica ali sofrendo enquanto que tem que transformar. Isso só depende de você, tá? Claro. Rogério, 15 do 1, 6 a 7. Rogério, as flores caindo do céu, as sete linhas, os sete raios e a carta também número 9, número 9, transformação. E veja como esse laço pra ele está muito mais, parece que ele está até maior do que o buquer, tá? Muita paz, muita tranquilidade, muita realização em todo o seu novo ciclo também, porque é carta número 9. Pedro, 3 do 9, 2 mil. Pedro, olha a carta número 7. A cobra, a cobra, a cobra, a serpente no teu caminho. O conhecimento que você tem é muito grande. A espiritualidade também. Coloca a bota da oração e retira essa serpente do caminho e vai em frente. Aproveita todo o conhecimento que ela possa te dar para a grande, como se diz, ascensão. Nós só conseguimos a ascensão através de um grande conhecimento e não ficar parada no meio do caminho. Certo? Aproveite esse conhecimento todo que você tem de outras vidas também. Agora, algumas pessoas que não colocaram data de nascimento. Mário, José, menino. Vamos ver. Olha, também tem a chave. Vai firme. E a chave é 33. 33 é mais do que nunca mãe Maria, né? Sim. E 3 e 3, 6 é a chave na felicidade, a chave na família e a chave com Vênus. Aproveita todo esse amor que você tem nessa sua vida e vai em frente. Legal. José Henrique. Também, você tem problemas com coisas para resolver com advogado? Com estudos? Para sua formação? Está aqui os livros. Pega, estude. É carta 678 para sua felicidade, tá? Eu acredito que se você não fez direito, você deveria ter feito. Tá bom? Vai ser advogado que você vai conseguir uma proeza muito grande para a sua felicidade. Ou então alguma coisa de estudo, que você trabalhe com coisas dentro da lei. Bom? Edilene. Edilene, tem uma pedra grande no teu caminho. Olha aqui. É a pedra da justiça. Mas olha que maravilha. Vamos analisar bem essa carta. Olha, Edilene. Seu caminho vem vindo, vem vindo. Tem a pedra da justiça. É Xangô aqui nas pedreiras. E olha, o caminho não está. Não está parando na pedra. Tem quase que uma boa distância dela. Siga em frente e contorne essa pedra, tá? Que você tem toda a capacidade para isso. Kut. Kut. Transformação, mudança, cegonha, vida nova. Bom? E muita fé. Olha o trevo, como está brilhando na boca dessa cegonha. É mesmo. Sete e oito. Fala felicidade. João Pedro. Quatro do dois, dois mil e três. Dois mil e três. Três, quatro, cinco. Felicidade e dinheiro. Só o que você deseja. Vai em frente que ela está aí todinho para você. Os peixes. Toda a felicidade. E os peixes são agora que estamos bem nele, né? Sim. Bárbara. Três do seis, sete e seis. Sete e seis. Bárbara, você tem um homem, um cigano firme aí com você também. Um guia espiritual muito maravilhoso. Firme e seguro no que você deseja. Você está aguardando alguma notícia? Olha, ela vai chegar e através desse homem, tá? Pode ser um guia espiritual, mas olha, oito, nove, dez. É um novo caminho, tá? Novo caminho. E aqui sete, oito, nove. Nove, que aquilo encerrou para ele te trazer as notícias boas. Ana Lúcia, doze do quatro, setenta. Ana Lúcia. Ana Lúcia. Está aqui também. Firme, segura. Não tem flexibilidade nenhuma. Ana Lúcia, pare de se cobrar. E aceite que as pessoas também são... Temos muito, muito. Não precisamos nos cobrar, tá bom? E essa carta aqui é número oito. Você cobra porque você quer... Você, às vezes, não aceita. Você quer ensinar as pessoas, mas não precisa. Elas vão aprender no tempo delas, tá bom? Fique mais tranquilo e seja flexível. Aceita a inferioridade, às vezes, né? Mais vale silenciar do que ser feliz e estar com a razão. Não precisamos ter razão, tá? Lilian, oito do dois, meia meia. Lilian. Lilian, vamos ver. Lilian. A Lilian também. Olha que tranquilidade. Os pássaros voando calma e tranquilamente. Se você está esperando um casamento, ele vai se realizar, tá, Lilian? Pode ficar tranquila que está vindo um casamento para você. Nível do dois de cinquenta. Olha. Olha. Não, desculpa. Nível dezessete. Nível dezessete do dois de cinquenta. Então, deixa eu tirar outra carta. Saiu a raposa ali para ela. É o jardim. Ó, o jardim pintado. Está na hora de você fazer a colheita, tá? Está na hora. Olha a felicidade. As transformações aqui estão sendo lentas, mas estão bem. Olha que bonita que está a primavera desse jardim para você, tá? Vamos completar só a carta que tinha saído. O que que pediria aqui? Era a raposa. Raposas são aquelas que vêm e sugam a nossa energia. Então, aqui é orai e vigiai, tá? Olha, a raposa está bem assim. Com um olho olhando e o outro guardando. Orai e vigiai. Para tudo vai dar certo. E aqui é o Salmo 70, tá? Lílian, é Salmo 70 para você. Tá. Anívia. Arthur, 19 do 3, 2008. Arthur. Arthur, as estrelas brilhando. Nem precisamos falar, né? Olha, estava tudo escuro. Tudo que você estava pensando. Olha, já abriu as estrelas. Tudo vai se realizar pleno e tranquilamente. E pelo plano espiritual. 16, 6 e 17, tá? Com muita oração, muita firmeza. Muita fé que o universo já está te ouvindo. E já está pondo tudo na sua mão como você deseja. Muito bom, querida. Atendeu 46 pessoas. Já foi tudo. Olha. Você está rápido. Mas, olha, ainda tem 20 minutos. Pode falar agora. Não tenho mais nada. Podemos falar? É que quando você me convidou, nós começamos a nos preparar, né? E agora eu estou ficando mais. Tá rápida. Adorei. Olha. Muito legal. Joga o dado para todo mundo aí. Bom, vamos jogar. É porque tá. O Pedro Cigano, Maria Cigano e hoje eu só fiquei aqui para preparar para essa live. Olha, que dê. Vamos ver. Muito bom. Arthur, né? Nós tivemos um Arthur aí. Sim. Arthur. Arthur, olha, vamos ver o que o Pedro Cigano diz para você. Oito, nove e dez. Dez. Aquilo que nós falamos. O dez diz assim. Brigas, fofocas, discussões. E serve para todos. Estamos sentados numa mesa conversando. Percebeu que o assunto vai virar briga. Ou que o assunto é fofoca. Muda. Vamos tomar um chopp. Dá licença. Vou pedir um pastel. Ou vamos fazer. Muda o assunto. Se o assunto continua, levanta a mão e diz, agora não vamos falar sobre isso. Isso serve para todos, né? Porque às vezes a gente perde um tempão jogando conversa fora. Olha, é preferível cantar. Pega o... Faz uma batucada. Muda tudo, tá? É. Para as meninas. Antônia, né? Que nós vimos. Tivemos uma Antônia também. É. Sete, sete, oito, nove, ó. Nove, como te falei. É novo ciclo. Começando tudo de novo. Acho que tivemos duas Antônia. Serve para as duas. Tá bom? Ó, tem três pessoas mais. Isso. Peraí, deixa eu só jogar para a Lília. Lília, presta atenção. Quatro e um cinco. Cinco, ó. Siga o seu caminho. O seu caminho está livre e aberto. Se tinha saído a chave para você, ó. Usa a chave nesse seu caminho, tá bom? Diz a outra pessoa. Vamos lá. Karina. 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 Olha, tem a árvore. Árvore plantada. Vida longa. Karina, se você não é estressada, presta atenção, tá? Porque a árvore nos mostra estresse, problemas de saúde, ansiedade. Coisas que às vezes atrapalham. Mas a árvore está plantada e já está na hora de você colher os frutos, tá bom? Então, se você tem estresse, olha, vamos já ensinar um probleminha aqui. O dedinho e aqui. Está estressado? Só faz isto. Não precisa nem tomar floral. Passa o estresse na hora. Adorei. Muito bom. Vanessa. Vanessa. Vanessa também, ó. Oito e nove, a carta do cão, da fidelidade. As coisas que você quer que se realizam vão se realizar a hora que o cão levantar, tá bom? E o cão vai levantar ainda este ano. Até dezembro você está com tudo realizado, Karina. Legal. Cecília. 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 O nome da padroeira dos músicos, né? Santa Cecília. Olha que maravilha. Cecília. Vamos ver o que a carta saiu para você. Olha, sucesso. Sucesso garantido. Sol brilhando aqui embaixo após uma grande noite. Depois da noite, com o chicote, que você só... Tudo que você faz, Cecília, você consegue realizar. Mas é tudo com muito sofrimento. E é a carta número 11, né? Carta mestre. Tá. Mas vai tudo se realizando. Muito bom. Agora acabou. 49 pessoas, por enquanto. Joga o gato, por favor, para todo mundo. Pode ser? Pode. Podemos sim para todos. Para todos. Olá. Para o mundo e tudo. 10, 11, 12. 12, ó. O que que Pedro Cigano pede? 12. Vai com calma. Usa da sabedoria. A sabedoria é a oração. Porque a justiça está sendo feita. E a justiça não é só da terra. É principalmente a do plano espiritual. Tá? Ó. Muito legal. Agora vamos para os casais, né? Pessoal que está casado aí. Vamos jogar para todos os casais. Vamos ver. Deu 9, 10, 11, 12. Opa. 9 e 5. Ó. Os casamentos. É aquilo que a gente diz, né? Quando termina um ciclo. Se não prestarmos atenção aos casamentos que não vão bem. Eles vão embora mesmo. E se tiver que ir embora. Não fiquem lutando muito. Veja o que dá. Procurem fazer uma constelação familiar. Um acompanhamento de casal. Venham para o, como diz, para o ritual. Ritual de Vênus. Façam as coisas para que esse casamento se concilie. Se firme novamente. Como diz, comece a conquistar novamente o seu parceiro. Porque às vezes a gente fica com uma... Não, olha se não é você que está também meio irritadinha com ele. E ele às vezes nem está percebendo que não está irritado com nada. Ou ele está muito irritado. Põe o manto da Virgem Maria nele. Oração. E vamos manter os nossos casamentos, a nossa união firme e segura. Que é o que cigana quer, né? Ciganos adoram os casais. Isso é bom, isso é bom. É. Muito legal. As meninas... Eu queria que você falasse sobre o benzimento que você faz. Que faz o maior sucesso. Vou falar assim. E eu aprendi a semana passada. Antes, eu só falava que você fazia pedido para Santa Sara. Quando você queria um casamento, era para pedir para São Germê. São José Operário. Que é o patrono da Sagrada Família. E para as meninas que quisessem ficar grávidas, era Santa Sara de Cagli. Só que eu estava estudando agora, vendo um monte de coisa. Não, você pode pedir o que você quer para ela. Só que ainda eu digo. A gente não pede mais. Não somos mais pedintes, né? Vamos agradecer. Santa Sara, gratidão por esse bebê que eu vou ter agora. Gratidão por esse meu emprego que eu recebi agora. E São Germê, São José Operário. Que é o patrono da Sagrada Família. E o patrono dos trabalhadores. Gratidão por esse emprego que eu tenho. Não é muito bom, mas por enquanto você está com ele. E vai se preparando para ele te colocar naquele emprego que você deseja. Está certo? E o casamento. O casamento, Santa Sara, mantém firme e segura. Agora, você pediu para falarmos um pouquinho do benzimento? É. Então, foi de... Acho que foi junho, né? Junho, maio, para cá, é que Maria Madalena começou a se juntar aqui pedindo para que eu fizesse os benzimentos. Mas do ano passado foi? Do ano passado. Foi, foi do ano passado. Porque antes não. Eu só fazia benzimento, era com preto velho. E com preto velho, a gente não pode cobrar mesmo. Então, tinha o pessoal que vinha e fazia os benzimentos aqui em casa, tudo. Mas aí começou a Madalena a chegar aqui, querendo, querendo, querendo. Ela dizia, eu quero trabalhar, vamos passar o benzimento. Aí eu comecei a receber e eu vi que temos o benzimento. E o que a gente lembra, né? Os povos dos xamãs, todos eles fazem. Os povos africanos, pretos velhos e pretas velhas. E os ciganos têm as tias, as tias que são benzedeiras. Então, só que nesse, é isso que eu preciso explicar. É por isso que eu sou, tenho que cobrar. Porque cigano, se não ver dinheiro, não faz nada. É danado eles, né? Eu lembro que quando eu comecei num centro de Umbanda, o chefe falou assim, eu falei assim, Douglas, vamos fazer uma gira cigana? Porque o senhor, não, cigano quer dinheiro. Eu não quero isso. Eu falei, mas a casa não tá pra fechar, que tá precisando de dinheiro? Oh, eu cheguei agora, se a casa tá... Você acabou de dizer que você precisa de dinheiro, que a casa vai fechar, que você não tem dinheiro. Você pediu até pra trazerem papel higiênico? E você não quer o dinheiro? Oh, o povo cigano aí. Porque ele deixava os ciganos trabalharem juntos na gira da esquerda. Junto com os... É, na gira da esquerda, né? Aí, sem querer, ele ficou doente. A filha dele, que trabalhava com o Rosa dos Ventos, entrou e falou, agora vamos fazer a gira cigana. Ó, e subiu. Subiu mesmo. E então, é como diz, a gente lembra que toda avó, né? Chegava, avó, tia, pega o dedinho e faz o pelo sinal da Santa Cruz. Né? Benz, ó. Benzendo ali com uma coisa tão automática, e a criança ficava bem. E, às vezes, elas nem sabiam que tinha o dom também pro benzimento. É. Tá certo? É verdade. Qual é o valor do benzimento na Pax? É 30 reais. Olha lá, família Pax, você é bencindor. Porque eu faço... Porque eu não faço mais benção. Isso. Porque quando eu faço, por exemplo, eu benci agora, hoje, né? E aí, ela pede pra que eu faça mais três dias. Então, nunca é encerrado. Eu faço, encerrei, mas aí, mais três dias, eu continuo mantendo o benzimento pra pessoa. Ah, legal. E os atendimentos de oráculo, como são? Não entendi. Os oráculos que você atende? É o baralho cigano e o dado? É tudo junto? Tudo junto. São os dois baralhos. Eu faço a leitura com esses dois baralhos, que é pra confirmar. Jogo um, jogo o outro. E sempre o que o Pedro Cigano diz. Porque sempre eu começo com ele. Ele que vem, ele dá a firmeza pra abertura do jogo e leva de uma hora e meia, se é a primeira vez, até duas. Agora, tem clientes que uma hora já tá tudo... Porque já estão até acostumados. Então, vai mais rápido. Então, é de uma hora a uma hora e meia. No máximo, duas horas. Muito legal. Isso. Tava pensando agora, essa semana, porque eu sei que... Crianças, né? A Lays até tava me falando que o pessoal tem pedido muito. E nós precisávamos ver, Carmen, se São Geném permite, de a gente fazer um dia pra atender as crianças. Até 12 anos, aí a gente faz gratuito, que é o que ela tá falando. Porque criança pega muito quebranto, não é? Escolhe o dia, claro. Vamos ver lá com a Lays, com o auxílio de abelhão. É que veio agora isso. Você falou do benzimento? Eu já estava sentindo, mas ainda não tinha. Mas é que a cigana tá dizendo, porque criança precisa muito. É verdade. Criança tá enjoada, bucho virado, não sabe o que que é, e aí precisa só de um benzimento. E às vezes a mãe não sabe, né? E às vezes elas sabem, mas não sabem onde ir. E às vezes, pelo valor, como é criança, até 12 anos, nós não vamos cobrar. Tá bom, tá ótimo. Olha, a Télia de Marco atende também online, ela atende várias pessoas de fora de São Paulo e fora do Brasil, conversem com a Super Laysa. E qual é o valor da leitura do oráculo? Eu não sei. 120. 120. Tá, 120. 120. Pra quem tá perguntando aí. Aí, qualquer coisa, Família Paco, vocês conversem com a Super Laysa, que é ela que coordena a venda de todos os profissionais. É, ela que coordena e ela faz os recebimentos também. Tudo certinho. Que a gente depois... Tudo certo com a Laysa. O Henrique mora em Curitiba, quer saber se tem benzimento online. Também. Faço muito online. Porque como começamos, lembra? O ano passado era pandemia, a gente não atendia pessoalmente. E foi a primeira coisa que ela quis, foi fazer online. É. Tá? Muito bom. Olha aí, Família Paco. Então, a série de marco profissional Paco, quem sentir o chamado, conversa com a Super Laysa. Muito bom. Isso. Tira mais três cartas aí para o nosso amado Brasil, por favor. Vamos. Vamos fazer um jogo de três. Três para o nosso amado Brasil. Um, dois, três. Aqui. Olha o sol brilhando para nós. Que lindo. Esse sol. Ai, eu adoro. A casa, a casa interna. É. Olha o chum, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Padueira, filmando, brilhando no sol, no céu, né? No sol, com ela. E o caminho super aberto para nós. Então, tudo aquilo que o pessoal fica falando de trevas para o Brasil, não temos. Vamos orando que vamos... Amém. Cada vez para a evolução maior. Não é? Muito bom. A gente escuta tanta coisa falando conta que, pelo amor de Deus. É, é verdade. É verdade. Ai, quando eu tiro assim, eu fico até feliz. É. E não é sonho, não, viu? É que eu falo, não é sonho, sigana. Agora é muito bom. A gente se ilude. Né? Então, vamos tirar agora para a guerra na Rússia, lá para terminar, por favor. Vamos. Essa coisa de cabida, já deu seis meses, já chega, né? Já chega. Vamos lá. Olha, ainda vai demorar mais um pouquinho. Pouco, pão sentado. Solta o cachorro, manda ele levantar rápido e sair correndo. Pode, pode ir. Bom, a Pátia Leone, oficial. Abraço, querida Pátia. Tudo de maravilhoso para você. E aí, vamos terminar com a guerra, Célia? Como é que é isso? Então, está aí, olha, as flores caindo do céu. Por quê? Ele precisa levantar. Porque eles não estão ainda em comum acordo, né? Um acordo que ainda não chegou na lealdade deles. Mas, olha, as flores caindo do céu. E, olha, temos aqui uma cigana. Uma cigana firme e segura, querendo o quê, cigana? Com o término, ó, hora ela quer que termina, hora não. Hora ela sabe que vai acabar, hora não. Mas, é para a felicidade de todos. Porque o que está imperando ali é o dinheiro, né? É a ambição. Infelizmente. É por isso que eles dão. Eles dizem que vai terminar, olha, está tudo certinho, o coração fica tudo em festa, mas aí entra os peixes. Não compra a felicidade, mas ajuda. Mas eles vão fazer uma aliança. Ah, e agora chegou. Isso que eu gosto. Vai ter uma aliança. Vamos acelerar isso aí, porque tem que terminar essa guerra absurda e o mundo tem que continuar viajando, curtindo, vivendo. É, com a liberdade de tudo. Com saúde. Porque a energia negativa já sumiu, né? Ela já está bem abasivada. Só precisa parar com essa, com eles aí. Opa, tem a lua, ó, tem a lua, que é o sonho de todos, o sonho do mundo. E o sol brilhando para o fim dessa guerra. E depende só de um homem. O outro já está aceitando, mas tem um aí que ainda está meio orgulhoso demais. Vamos resolver. E vamos tirar uma carta para o novo rei da Inglaterra, porque afinal são 70 anos de reinado da rainha Elizabeth, que era venerada por todos, né? E realmente, acredito que estamos entrando numa nova era a nível planetário, porque a Inglaterra, a Europa, o mundo é interdependente, interligado, né? Então, vamos tirar aí alguma coisa para a gente saber uma notícia legal aí. E coisa que eu me surpreendi muito. Eu não tinha muito conhecimento da história dele, não. Mas eu gostei que ele veio firme, porque ninguém queria ele, né? E parece que o povo aceitou. E eu gostei do que ele disse. Vamos cortar um monte de regalias. Agora, eu é que... Olha, os roedores. Porque ele vem com uma carga muito grande, né? Ele vem com uma carga enorme, coitado. Tem que transmutar. Tem, tem que transmutar. Olha, a esposa dele do lado, ela é firme. E eu me implicava com ela, viu? Sem ter motivo nenhum. Ela lá e eu aqui. Eu vejo ela ali firme, no lugar dela. E olha, na torre. Na introspecção. E pera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Porque além de estar ela, porque você vê, ela se omite, né? Ela não fala. Ela se põe ali no lugar. E você vê que é uma trajetória muito diferente, né, Carmen? De tudo que aconteceu. Mas ninguém tem controle dos desígnios de Deus, né? A gente tem que aprender a permitir fluir e tem que ser flexível. Que é pra não dançar nesse momento de transformação planetária, né? Eu não imaginei que ela fosse... Que ele fosse assumir e o povo parece que está do lado dele. Sim, claro. Mas também é... Porque... Ó, a Fernanda quer saber sobre o trabalho. 10 do 10. É que lá, como você disse, deixa eu só encerrar. É os planos e os desígnios de Deus. É, mas é... Né? Sim, foi escrito no testamento. Você tem que seguir um protocolo, tem que seguir o protocolo. Ponto. Né? Isso. Pronto. E o sol brilha pra ele. Amém. Você tem um maravilhoso reinado. É, vai ter. Vai. E já mostrou que tem impulso firme, né? Isso que eu gostei. Vamos ver que ele... Eu acredito que ele vai manter. Porque ele também não é jovem, né? Sim. Ele já tem uma idade, uma consciência. Então vamos ver a menina que quer saber. Fernanda, 10 do 10. Trabalho. O trabalho? Fernanda, olha. O chum brilhando pra você. Ótimo. Olha aqui. Você está empregada? Se você não estiver, faça o seu currículo ou se você quiser mudar de trabalho, faça o currículo, olha, porque está mostrando o navio que você pode seguir para o novo caminho. Agradecendo, ah, como eu disse, a São José Operário, o trabalho que você quer e o que você deseja, onde você vai ser bem remunerada, tá? Olha, e sucesso. Sucesso no seu trabalho. Então, boa. Oi, Fernanda. Eu estou te mandando um beijo, viu? E está agradecendo, sério. Eu só quero falar que o príncipe Charles ele é super ligado nessas coisas de curar o meio ambiente, ele é preocupado com aquecimento global, ele tem muitas terras com plantações orgânicas perto dos crop circles, que são aqueles círculos nas plantações que os grupos da Pacto teve a honra de pisar em 2011, 2012. eu sinceramente desejo que ele mostre o que veio, o objetivo dele ter nascido. Então, como é um momento de transição planetária, acredito que o mundo vai olhar com mais carinho e mais cuidado para essa história do orgânico, de não colocar pesticida no solo, porque a gente está ingerindo veneno em todos os países, né? Isso realmente, toda a família real só come coisas orgânicas. e ele só, não estou falando vegetariano, estou falando sempre pesticida, é outra história. Come carne, come peixe, come o que quiser. Não é nada com hormônio, nada com alteração. Então, isso eu acredito que vai ser uma grande mudança. Célia, gente, você tem um minuto. Amanhã eu estou aqui com a Vandely Marquiori, nutricionista, super legal, vai falar sobre os mitos e verdades do carboidrato. Mensagem final, Célia. Então, você falou, o que ele quer, ele luta pela saúde. Sim. dele e do planeta, que é a árvore, né? É a árvore, plantando firme e segura. E eu soube que ele tinha bastante as sociedades de caridade. Sim. Inclusive, isso invitava a rainha. Ele ajuda, ele ajuda muito. Ele faz muita filantropia. Mas vamos falar pela mensagem final. Outro dia, a gente fala dele. Vamos, tá. Vamos esperar. Mensagem final, vamos ver. Ó, vamos agradecer a tudo o que está acontecendo. Vamos agradecer a toda essa transformação que o planeta está passando. E essa transformação que tem que começar por nós. Dentro de nós, dentro de cada um. Você se transformando, o que está do teu lado se transforma também e vamos formando um grande ciclo de transformação, de felicidade, de amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, querida. Beijo. Gratidão. Namastê, família Pax. Isso. Namastê. Vamos lá. E aí, Tio.